E aí pessoal, aqui quem tá falando Mancha pelo canal Steamplayer E hoje a gente vai começar uma nova série É a série do jogo State of Decay Um jogo sandbox com temática de apocalipse zumbi Onde tu controla esse cara aqui que tá aparecendo, esse bonitão aí E o negócio é o seguinte Apocalipse zumbi, o mundo virou uma merda O bicho tá pegando E tu tem que fazer coisas do tipo Sobreviver Stop talking! Vamos lá então Opa O cara tá tomando uma runha ali ó Mata eles, mata eles, mata eles Aí meu, isso aí Olho vermelho é do bicho aí ó Olho vermelho furioso ali meu Regueira Roots Pode crer Nossa senhora Opa direcional Vamos ver o menu Ó Ah, olha só o negãozinho ali ó Marcos Campbell Pode crer Não tem arma Ó Nossa senhora, é um líder nato Brincadeira hein Meus itens Meus itens Ó Fazer cardio Tem que fazer cardio Gurizada, imagina Não faz academia né meu Chega apocalipse zumbi Não consegue nem correr Pra jogar esse jogo gente Tem que ter um Esse jogo tem na Steam pra vender Tá 35 reais E pra jogar ele Tu é obrigado a ter um controle de Xbox Pra computador Se não tiver, não vai funcionar Pode crer Ok Vamos ver o que podemos fazer E uma mina na janela lá Com a mãozinha na parede Dando uma rebolada Brincadeira Vamo lá Tem um porra nenhuma aqui Ah, tem um No esquema d'água Vamo lá Sobe aí meu bruxo Sobe aí Sobe aí Vamo lá Oh, achei um carro aí GG Industrial Supply Opa 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 Tiro Meu Tiro 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 Vem Que isso Cacete Vamo lá Correria Ó, tem um aqui Tá comendo pedra Vem cá Comedor de pedra Olha o olhinho Esses zumbis aqui São tudo Chapadeira Chapadeira total Esses caras São tudo São tudo Já Sai fora Toma Aí ó Level 2 Level 2 Level 2 Do Paranauê Meu Nossa Perdi Life Tem alguém Tomando uma ruim Que isso Nossa Tá vendo uma raça Lá meu Nossa senhora O cara O cara O cara Me chutou Meu Meu bruxo Tá de brinquedo Chute Pá Meu Essa minha matada Ali foi sinistra Toma 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 Ah tá Vou virar zumbi Mano Mata Esse espão No cu Toma Palhaço Já era meu Sai dai meu Bicho tá morto Vambora 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 Ed Qual é que é Ed Não Ed Não faz isso ai Ah Bem feito Ah não Consegui mexer Ah Ed Já era Tu se ferrou Meu bruxo Tu foi mordido No pescoço Cara Foi mordido No pescoço Tá com a mão na costela Genial Entrando a cabaninha Opa Ah Que isso Velho Caralho Uaaaaa Meu Ainda bem Que não tem uma ibcam virada na minha cara Porque eu dei um salto aqui Meu Eu quero essa mochila aqui Bem mais furosa que a minha Ah Brincadeira Tá Descobri uma coisa Se tem x é porque não tem nada no lugar Ah Meu Esses bichos tão parados e do nada não salta Como é que é um zumbi em fase de Como é que se diz Decomposição Vai conseguir fazer uma coisa daquelas ali meu Dar um salto Não existe meu Ah Aí ó É só apertar o O botão de abrir porta no carro Ó Esse aqui vai pra frente Esse aqui vai pra trás Beleza Beleza Hahahaha Toma Agora tá me parecendo um GTA Agora sim me atropelando geral Ou Caramagem é dona meu Nossa senhora Que isso Bah Se eu sou bom eu acerto Ah Que massa Vem Ah Cai no chão aí parece Levanta 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 Hahahaha Que massa O carro para na hora que tu freia Tá rolando um sentimento aqui já Tá rolando um sentimento Ó Ó Vou chegar bem atrás dela aqui ó Hummm É aqui É aqui É essa cama Ah tem uma cama de casal ali ó Quem dorme ali é o rei Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Chegou perto Chegou perto Chegou perto Chegou perto Chegou perto Chegou perto Aqui ó Opa Audrey blay Passei por dentro Passei por dentro de novo Ó Ó Ó Ó Tô tirando Tô tirando Será que tá perfumado aí Ó Ó Ó Ó Ó Tch 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 Tem algum bicho ali E aí meu Tô dentro do gradeado Como assim? Ele atravessa o arame Eu não Sai fora meu Ah essa morte foi linda Seus palhaços Drive-thru window Drive-thru window É Passe com o carro pela janela Macdonalds Olha ele tá cansado de ir Olha ele tá muito emocionado Que isso? Aí gente Esse foi o primeiro episódio de State of Decay Joguinho novo aí pra vocês do canal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou se inscreva no canal E curta, compartilha Faça todo o paranauê da função aí Mostra pros amiguinhos E esse é o clima A gente vai continuar jogando aí E vai vir novos episódios a cada semana E eu espero que vocês Continuem gostando E continuem olhando E vamos sobreviver essa Horda de monstros aí né gente Espero que vocês tenham gostado E... Até a próxima Tchau Agora eu tô brincando de mímica Na parede invisível Uh 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 Olha o olhar sério Olha o olhar Penetrante Do personagem principal Olha lá como ele tá olhando O cenário Como ele tá olhando as coisas acontecendo Ele tá vendo os pássaros voarem Olha ele tá se pensando Por que que vocês pássaros filha da puta Não se transformam em zumbis Seus monte de merda E... É isso aí Ele tá olhando do nada né Porque só tem névoa aqui O cara Deve tá meio cego Anoitecendo Na real ele deve tá com medinho de descer Eu acho que é isso É Eu acho que é isso Hehehehe Olá Puta